No bairro Planalto 13 de Maio, em Mossoró, um homem de 47 anos é perseguido e morto a tiros em plena via pública. Vamos acompanhar a matéria com Alcivan Vilar. Noite de sábado, a equipe de reportagem do Ronda Policial está aqui no Planalto 13 de Maio, onde aconteceu um crime de homicídio e a equipe da Ronda Ostensiva com apoio de motocicletas ROCAM do 12º BPM está aqui no local, fazendo o trabalho de isolamento, aguardando a chegada do ITEP e também da delegacia de plantal. A gente conversa aqui com o Sargento Solano, que está aqui no local. Sargento, quais são as primeiras informações que a PM recebeu aqui em relação a esse local de crime? O que é? A primeira informação que foi repassada via Ciospe foi de tiros nesse local. Ao chegar no local, a gente se deparou com a vítima no chão, já em óbito, e o pessoal informou também que teria sido uma motocicleta, tinha passado em alta velocidade, teria feito vários disparos. E alguém chegou a comentar aqui se esse rapaz aí, essa vítima, já tinha algum envolvimento com o crime? Várias pessoas falaram, já tinha algum tipo de envolvimento na área de drogas, essas coisas. Ok, obrigado, Sargento Solano. É o quarto homicídio de 2021, o segundo deste sábado. A equipe agora da PM vai aguardar aqui a chegada da equipe pericial, delegacia de plantão, para que os trabalhos sejam iniciados aqui neste local. Aqui no local, a perícia já concluiu todos os trabalhos, o corpo já foi recolhido, encaminhado ao Instituto Médico Legal. E nós vamos conversar com o doutor Denis Carvalho, hoje aqui no comando da delegacia de plantão. Doutor, o senhor acompanhou aqui o trabalho da perícia, o que é que pode se falar, o que é que você tem de informação? É um homicídio, com caráter que não deixou nenhuma condição de defesa para a vítima. Então, o autor desse crime, com certeza, perseguiram. Os disparos foram todos direcionados à região da cabeça, alguns pegaram do tórax, a pluralidade de disparos, em cerca de sete disparos, de calibre 380. Então, mais homicídios que vamos investigar. Tem informações de uma moto se ausentando do local, e mais alguns detalhes que a gente não vai poder antecipar agora, até para não atrapalhar as investigações. Mas vamos repassar esses dados todos para o delegado doutor Voltaí, da delegacia de homicídios, que com certeza irá dar continuidade a essa investigação. Muito obrigado, doutor Denis Carvalho. A vítima foi identificada Edson de Medeiros Eloy, de 47 anos de idade. O crime aconteceu aqui na rua Francisco da Silva Negreiros, no Planalto, 13 de maio. É o quarto homicídio em Mossoró neste ano de 2021.